Música É prima, aqui na terra não foi bom, mas você deve estar em um melhor lugar Eu julgo que eu vou te vingar Música Música Ah velho, cheguei da facul agora, nem escancei Olha lá, era o foliozão que eu coloquei Nem escancei, foi direto pra esse carro Tô cansadão Cadê o era o foliozão? Ficou bravo A traseira dele A roda parecei pretinho aqui Zica Aqui, coloquei o bagulho aqui na frente Essas gradezinhas Ficou Eu já tava gradezinha, mas tava ferrojada Coloquei uma nova Deixa eu ver aqui o volantão Volantão Ficou bravo também Deixa eu entrar ali, vem Que tô cansadão Tomar um banhão e dormir Tomara que esse carro aí Não leve chuva, não chova hoje Mas melhor pra conferir É melhor eu coloquei ele pra dentro, né Coloquei ele pra dentro lá, vem O carro ficou muito lindo, vem Coloquei ele aqui pra dentro Já guardei o carro aqui já Agora sim, agora eu vou entrar Tá de noitão aí já Noitei o céu rápido Também eu cheguei da faculdade tarde Fazer minha matrícula lá Amanhã tem aula Melhor eu entrar pra dentro Ó, deixa eu levantar aqui Tem aula agora Tô arrumado Já tava dando umas cansada ali Deixa eu pegar meu carro aqui, né O bravo O zika Da quebrada Pegar meu carro aqui A moral, vem Meu avó acertou no carro Que ele ia me dar Demorou mesmo Ó lá Abrir E sair, carro Ó lá, brilhando Brilhando, filho Esquece Pronto, agora é só ir pra faculdade Filho, esquece Deixa eu ir pra faculdade aqui Já já eu chego, né Aí eu tô com o dia livre aí, ó Pra qualquer lugar que eu quiser Lembra que agora já saiu daqui a faculdade Já vou direto pra lá Fazer minha matrícula eu não sabia ainda Tive que ir Ou na verdade foi sorte eu ter achado ela Porque meu pai falou que era da Do bagulho lá que pertinho de casa Mas perto de casa é essa Quase que eu erro o caminho Mas tá de boa Agora já saiu o caminho Eu vim aqui É aqui mesmo Parece que tá mais perto que ontem o caminho Mas como que ontem eu não sabia Deixa eu ir aqui, véi Ai, doido, véi Tô com a preguiçona hoje Eu tô nem indo pra faculdade, véi Chega aqui Virou A faculdade é pertinho de casa, né Olha lá Tá ali já Tá maluco, véi Essa faculdade é muito zica, meu irmão Mas não queria ir pra faculdade hoje É como a tua aula, véi Pô, não Sei lá Preciso não matar a aula Matar a aula lá pra cima Fiquei sabendo que tinha uma festinha lá em cima Na boate Será que eu mato a aula? Não sei se eu mato a aula, véi Primeiro dia hoje Ah, que saber, véi Vou matar a aula, véi Não é professor Qualquer coisa, não, não Qualquer coisa eu voto depois Deixa eu matar a aula aqui Tomara que ninguém me veja Ninguém nunca me viu Parar aqui Sinal Fica paradão aqui, né Pra não ter problema Agora ferrou, agora ferrou, agora ferrou, véi É, seu primo Eu vou logo mandando papo, entendeu Eu não tenho carteira de habilitação, entendeu Eu vou logo passando papo Pra não tá enrolando aí É, se eu sei o... Se você não tem carteira de habilitação Por que você está com esse carro aqui De alto nível, entendeu Porque esse carro daqui é patente Pra que você vai dar isso E você não tem carteira de habilitação Por que você está com esse carro, posso saber? É, seu primo É porque eu ganhei esse carro Aí eu estava, eu estudo ali, naquela faculdade ali atrás Aí eu ganhei ele e só estou usando ele pra vir pra faculdade, entendeu Eu só ia comprar um negócio ali pra eu voltar pra faculdade, entendeu Entendi, entendi Olha, entendo o negócio Eu só vou, eu só não vou prender esse seu carro Porque eu não quero agora, entendeu Se eu quisesse prender esse seu carro agora, eu prendia Só que eu vou te dar mais uma chance Eu vou passar aqui na sua faculdade daqui a 5 dias E você tem que estar com a carteira de habilitação Mas melhor, amanhã eu vou lá na outra escala Pra ver se você já está lá Entendeu Mas seu PM Nem mais nem menos Tá liberado Eu, hein, PM mais doido, você é louco? Tem que fazer outra escola aí, essa porcaria Ah, eu só quero saber onde é que eu vou arrumar dinheiro pra fazer essa escola, velho Quero saber Tem que falar com meu pai Qualquer coisa Aí eu faço outra escola Qualquer coisa eu tenho que vir a pé Pra escola, todo dia Até que é perto Mas eu quero andar de carro Pra que eu ganhe o carro pra ele ficar guardado, não Pra que exista esse negócio de carteira, velho Não era pra existir isso Deixa eu chegar aqui na faculdade, né Cheguei atrasado Vou nem sair mais, não Vai que eu saia com outro carro Esse PM ainda foi bozinha Vai que eu saia com o carro e cheguei outro PM aí E queira prender meu carro Deixa eu Botar o carro estacionado aqui E entrar na faculdade Isso aqui É R de rap Não Pronto Aqui Agora eu vou entrar Tem que fazer essa outra escola amanhã Tá de noitão aí Com certeza eu vou largar lá pras 9 horas da noite da faculdade aqui Que eu já vou entrar na segunda aula Na primeira não deu, né Vou entrar na segunda professora E aquela professora chatona Eu fiquei sabendo que na segunda aula A professora segunda é chatona A terceira é bozinha E a primeira também é bozinha Deixa eu entrar aqui E a primeira também é bozinha E a primeira também é bozinha E a primeira também é a娘